Outras velhas que me pediram para dobrar, então estamos aqui. Minha namorada é uma tomboy. Deixa o like, compartilha e divulga o vídeo para apoiar o canal. Até o próximo! Ih! Eita! Desculpe, mas eu não aguento mais esperar. Por favor, me deixe vê-las. Bem aqui? No meio do que a dor? Não, de jeito nenhum. A gente ainda está na escola, moleque. Que ideia é essa, hein? Vamos lá, só um pouquinho, por favor. Ninguém vai reparar, o pessoal já está tudo na sala. Apenas uma espiadinha, por favor. Eu vou conseguir passar o dia inteiro se eu tiver apenas um leve vislumbre deles. Por favor. Tá bom, vai. Tudo bem. Mas, só um pouquinho. Ai, que alívio. Você não vai me deixar em paz se eu não fizer isso, né? Ok, ok. Pronto. Tá feliz agora? Não sei o que eu estou fazendo.